Mertens Jogou a bola lá pra frente A metida de bola Dillemans Chegou bem, recuperou a bola Agora com o Soares Está encerrado o primeiro tempo do jogo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols E que continuem todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse 3 a 0 Foi um grande primeiro tempo A bola já está rolando de novo Bola enfiada no meio da defesa Chutão pra frente Chegou na marcação e recuperou a bola Soares Agora é com o Ronaldinho Arde Ele mandou a bola pra frente Lançamento por entre a defesa Recebeu em boa posição Mertens Eles já mataram 3 vezes E tem espaço para mais Uma boa jogada por dentro E a bola só entrou No detalhe Mertens Desarmou o adversário E saiu com ela Agora é com o Soares Soares tentou a metida de bola Gostou a vontade de chegar